Para repensar o Brasil. O PR de Mirante entende que a saúde no município está muito precária. Precisa de mais investimentos, mais contratações de médicos. Essa precariedade também acontece no município de Caioá. Voltar mais o olhar também, principalmente para a zona rural do nosso município. A saúde em Presidente Prudente houve um avanço nos últimos anos. Em alguns pontos, em alguns bairros, nós podemos melhorar essa condição. Partido da República, 22. Partido da República, 22.